Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 15 de novembro, domingo, e estamos indo fazer nossas compras do mês, tá? De novembro. Eu espero muito que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora conferir esse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Duas horas depois... Oi, meus amores! Hoje já chegamos em casa, já separei aqui tudo pra mostrar pra vocês e agora eu vou fazer a visão geral e mostrar cada coisa que a gente fez, que a gente comprou na nossa compra, tá bom? E depois, no final da compra, mostrar o valor total. Então bora lá conferir. Vamos à visão geral, ó. As coisas aqui na mesa, tem ali no fogão e aqui em cima também. Vamos lá. Aqui, gente, tem alface. Aqui dois... Dois pacotes de pão de forma da Visconde, a gente gosta bastante dela, é bem macinha, eu gosto muito. Dois cremes de leite, dois leite condensado, dois molhos de tomate, uma massa de bolo de chocolate, farinha de rosca, Feijão, cinco quilos de arroz, aqui tem páprica doce, aqui tem páprica doce, eu gosto muito, é fermento e aqui tem dois pacotes de filtro de café. Aqui um quilo de farinha de farinha de trigo e um quilo de fubá. Nescau, batata palha, eu gosto dessas astrofinhas, eu gosto muito dessas. Aí aqui tem biscoito maisena, é, chocolate, é, bolacha, é, wafer. Aqui tem pote de café, meio quilo, né? Mostarda, palito de dente, um litro de óleo, um refrigerante, quatro leites e um papel toalha. Aqui tem pastilha adesiva de vaso, vela, porque aqui a gente tá sem, sabonete, aqui tem uma água oxigenada, é, desodorante do marido, é, absorvente, prestobarba, né? Lâmina de barbear, é, detergente e esse saquinho aqui de vênish. Aqui de frios tem requeijão, mudaram a embalagem do Danone, né? Gosto muito dele. Aí aqui tem mussarela em pedaço, mortadela e aqui tem mussarela fatiado. Aqui empanado de frango, filé de peito, aqui é pão de queijo, é, duas margarinas, bacon, Nesse espicadinho, Danone, ó, morango. Aí essa aqui é franga passarinho, linguiça de pernil com pimenta biquinho, linguiça calabresa e ovos. Aí aqui de carne a gente comprou bisteca suína, deu R$13,55. Aqui é maçã de peito em pedaço, R$24,04. Carne moída de assém, R$26,39. Salsicha, R$5,43. E bife de chão de dentro, R$32,30. E foram essas nossas compras do mês de novembro, tá? Ah, tem saco de lixo aqui também que caiu, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês agora o valor total da nossa compra. Oi, meus amores, tudo bem? Olha isso aqui, gente, esse cabelo todo bagunçado. Gente, hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro. Ontem eu finalizei o vídeo de compras do mês, porém, gente, como vocês viram, faltou algumas coisas como verduras e frutas na nossa compra. E também ficou faltando algumas coisinhas. No caso mais é batata frita congelada que a gente geralmente compra na compra. Só que lá estava extremamente caro e não tinha da menor. Aí, o que que acontece? Eu falei assim, ah, não, amanhã eu vou no bairro aqui mesmo e compro as verduras e as frutas. Só que no iFood agora, gente, tem esse negócio de mercado. Foi muito por conta da pandemia e tal, né? E aí eu tinha R$30 de desconto no iFood de mercado. Aí eu falei, quer saber, eu vou pedir tudo lá. Pedir no supermercado aqui, que a gente também vai sempre. E aí agendei pra hoje, acabou de chegar. E, gente, eu vou mostrar pra vocês, então, as coisas que chegaram aqui, né? Pra finalizar nossas compras do mês. E aí eu falo total de tudo, coloco total de tudo junto com essas outras coisas. Também faz parte das compras do mês, tá bom? Beijão e bora lá conferir. Ó, gente, foi essas coisas aqui, ó. Peguei um salgadinho que a gente tinha esquecido de pegar na compra. Aí, uma caixinha de muva, um morango, duas barras de chocolate. Aí eu peguei, gente, eu tava doida pra experimentar esse, essas massas aqui, né? Que chama sorrentinho. Aí ela vem com mussarada de búfala, tomate seco e manjericão. Aí depois eu vou fazer pra mim e pro marido pra ver se é bom. É batata, né? Congelada. Aí aqui é alface americana e romana, é muito gostoso. Manga, tomate, maçã, batata, laranja, chuchu, limão, mamão e banana. Foram essas as coisas. Aí deu R$35 isso tudo aqui, tá, gente? Com desconto. Bom, meninas, então vamos lá. O valor total das nossas compras foi 71 itens e deu R$436,27. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse vídeo de compras do mês. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.